Esse controle aqui é um charme, né, velho? Game Sun G8 Galileu, no estilo Super Nintendo. Eu sei que eu fiquei um charme com esse óculos novo também, mano. Pode falar, gente. Esse aqui me parece ser um bom sucessor pro Game Sun X3, que eu vou comparar com ele durante o vídeo. Eu preciso afirmar que eu gostei mais desse aqui do que desse. Mesmo esse aqui tendo um resfriamento aqui atrás. Eu vou explicar pra vocês o porquê. E eu queria apontar uma parada no vídeo curto do Game Sun G8 Galileu, né? A galera assustou quando essa pingolinha aqui do controle mexeu. Vocês estão vendo que o X3 também tem esse mecanismo, né? Porque quando você coloca ou tira o celular, você faz o movimento de levantar o aparelho, aí isso aqui levanta pra não quebrar o conector. Nem todo celular tem a mesma impressora e pá. Então isso aqui é meio que uma parada que adapta. A forma de você colocar e tirar o controle aqui, velho. Achei isso genial. Saúde, hein, a minha Capitã América. Gente, eu queria muito mostrar essa menina pra vocês, mas por motivos de segurança, eu não vou mostrar a força dela na internet, tá? Eu espero que vocês entendam. Bora lá, então, galera. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui, que eu não quero colocar esse controle na caixa mais não, saca? Tá aqui, ó. GameSir G8 Galileu. Vem com a caixinha padrão da GameSir. Aqui nós temos alguns analógicos que a gente vai ver uma forma interessante de colocar isso aqui, tá? Gente, esse controle é muito bonito, tá? Caramba, eu senti que a GameSir teve um salto de ergonomia gigantesco comparado ao X3. Ele tem pedals aqui atrás e tem uma pegada muito mais confortável. Já quero adiantar aqui o link desse GameSir G8 Galileu tá aí na descrição do vídeo, na lojinha do perfil. Eu agrupei tudo pra ficar mais fácil pra galera achar aquilo que eles estão querendo comprar. Pode crer. Numa comparação rápida com o X3, os botões do X3 são mecânicos. Todos eles, tá ligado? Aqui não, aqui são botões normais, aqui tem um botão... Eu acho que é mecânico também, mas eu não tenho certeza não. O clique dele é diferente. A diferença desse aqui pra esse aqui, velho, tá na questão dos gatilhos. Esse aqui é um gatilho analógico, enquanto esse aqui é um gatilho de clique. Ele não tem um resfriamento, saca? Bom, é legal a gente ter um resfriamento no controle, mas o problema disso é que isso aqui foi feito pra facilitar o resfriamento do celular e pá, mas ele não funciona com o celular conectado. Tanto que esse controle aqui embaixo tem duas USBs, uma pra carregar e usar os dados do celular e outra só pro cooler dele, velho. Pra isso aqui funcionar, ele tem que ter conectado no carregador, o que não é muito prático. Você raramente vai usar isso aqui se funcionar desse jeito, tá ligado? Porque daí, mano, a praticidade disso aqui é tão bosta que você ligou isso aqui, né? Você vai ficar preso no carregador. Se o celular estiver esquentando, você só queria colocar no carregador também. Daí você precisa de outro carregador, tá? Separado. Pra colocar nessa ponta aqui e carregar o telefone. Não sei, você vai estar conectado a dois cabos USB, velho. A praticidade disso aqui é nula. Porém, hoje eu vou usar de cobaia o celular velho da minha namorada. Noiva, porque eu comprei a aliança pra pedir ela em casamento. Esse aqui é um Redmi Note 9 e ele tem a interface USB OTG. Você encaixou aqui. Vocês viram que o controle já apareceu luzinha? Ele não tem bateria. Ele funciona com a energia do celular do OTG. Gente, eu achei isso genial. É a mesma forma com que esse aqui funciona, tá ligado? Vocês já estão acostumados com isso aqui. Olha só como é que o celular fica. Quando você pega nesse controle com a pegada normal de um controle de videogame, velho. Fica muito melhor de jogar assim. Muito, muito mesmo. E aqui nós temos a Game Pass. Vocês repararam que ele iniciou aqui na luzinha azul? É que ele tá num modo diferente, tá ligado? E o botão aqui tá bugado. Então eu vou ter que apertar e segurar esses dois aqui por dois segundos, umas duas vezes, até ele mudar pro modo Android. Que aí sim vai funcionar os botões da Game Pass. E todo o ecossistema Android, né? Gente, pera aí rapidão. Não é não, bebê? Pronto. Bora rotar? Ó, gente. E... Gofô! Olha que maravilha. Você tá aí rindo, né? Sua pilantrinha. Minha vida agora é essa aqui, galera. E pra ser sincero com vocês, é a melhor coisa do mundo. E... Dormiu. Aproveitando pra lembrar vocês que GTA V tá de volta na Game Pass e... Vou falar com vocês, velho. Esse controle, ele vai ser muito confortável. Como ele tá conectado direto no celular, não é bluetooth, nem nada, não, velho. Faz com que... É... A gente quase não sinta atraso de comando, né? Porque o maior problema de streaming que a gente tá jogando no streaming é o input lag. E esse tipo de controle aqui, conectado direto no celular, faz a experiência virar completamente outra, saca? Parece que o jogo tá rodando, de fato, no celular, velho. Mas aqui, por exemplo, tem uma coisa que eu sempre achei muito útil. Aumentar e diminuir volume. Cara, o que é isso? Vocês estão ligados essa frente aqui, ó? Ela é removível. E eu achei bem legal sem essa frente também, tá? Ele é transparente, mano. Eles podiam ter feito essa tampa da frente transparente também, né? Não sei se esses botões aqui soltam ou não soltam. Mas os analógicos sim soltam. Tá vendo? Por isso que a gente tem outros analógicos aqui, ó. Se liga. Mas aí, ó. Tá vendo? Encaixei aqui. Se eu quiser trocar esse aqui por esse menorzinho aqui também, eu posso, ó. Pronto. Essa paradinha aqui é o mesmo encaixe de qualquer outro analógico, né, velho? Então, se por um acaso você quiser adaptar um controle de Play 3, 4, acho que até Nintendo Switch você consegue adaptar aqui também, saca? Mas o tchan desse controle aqui mesmo, tá aí na emulação de videogame. Por exemplo, tô aqui jogando PSP, cara. Olha só que delícia. É sério. Ele é muito confortável. Eu sinto tranquilidade de jogar nisso aqui por horas. Aí, ó. Pra mim, o som tá alto demais. Vou abaixar aqui. Olha só, velho. É muito prático, cara. Esse aparelho aqui é melhor do que o que eu dei pra Dodô. Redmi Note 12 5G. Aquele Snapdragon 4, pelo amor de Deus, velho, é muito ruim. A pegada dele é uma pegada agradável, rígida. Você sente que você vai ficar por horas jogando isso aqui. E uma coisa interessante desse controle é que além da entrada tipo C pra carregar o bagulho, ele tem aqui uma entrada pra fone de ouvido, velho. pra você puxar o som direto do USB, saca? Tem muito celular que não tem mais a entrada pra fone de ouvido. Eu não sei se esse aqui é um deles. Ah, não. Esse aqui ainda tem, saca? Mas o iPhone que eu tô usando, por exemplo, não tem entrada pra fone de ouvido mais. Pra mim, isso não é um problema, porque eu já larguei de mão o fone de ouvido com fio. Então, galera, pra ser sincero com todo mundo que tá assistindo esse vídeo, tem o Game Search X3 aqui, que parece ser um controle bem robusto e pá, mas a pegada dele, ela não é confortável pra muito tempo, tá ligado? Esse aqui é um controle que além de ser mais confiável, é mais novo. A pegada dele é perfeita pra jogar muita, muita coisa. Inclusive, eu vou jogar muito Rocket League Sideswipe nesse parado, tá ligado? Esse G8 Galileu é um controle de celular muito bom. E eu quero... Eu já testei o Backbone, que é caríssimo, ainda não peguei o Razerfish pra testar. Mas até agora, dos controles que eu testei pra celular, principalmente dos conectados direto no USB tipo C, esse G8 Galileu é o melhor disparado, tá? Mesmo porque aqui nós temos o aplicativo da GameSir que me permite mapear na tela todos os controles desse aqui. Por exemplo, um jogo que não tem controles externos, tipo o controle do jogo em pá, você pode mapear tudo na tela, pelo próprio aplicativo da GameSir. Você pode calibrar, fazer até mesmo mapeamento das teclas direto do aplicativo, o que economiza tempo pra você tentar descobrir que comando que você faz pra mapear um controle pro outro aqui. É só simplesmente, sei lá, quero mapear o L4 pro botão LB, por exemplo. Você faz isso na hora. Você muda o layout pra Switch, pra Xbox. Aqui tem uma coisa muito interessante, ó. Left, right, 3J. Aqui você pode fazer o gatilho funcionar como um gatilho analógico, tipo aqueles pra aceleração, saca? Pra você jogar um jogo de simulação tipo Grid, Autosport, ou pode fazer ele funcionar como botão. Que ele responde só de encostar, tá? Cara, pelo amor de Deus, isso aqui é uma experiência completa de jogatina no celular, véi. Você pega um controle desse aqui, você não vai sentir falta de nada pra você jogar, véi. É só enxergar aqui, encaixar o celular e jogar. Se você quiser carregar o celular enquanto joga, é só botar aqui que ele carrega o celular e como o controle não tem bateria, você fica na mesma. Isso aqui vai agradar até o jogador mais chato de celular, mano. Pelo amor de Deus, dá pra brincar até de Free Fire com essa parada aqui. Sem contar que eu gostei dessa corzinha aqui, estilo Super Nintendo, véi. Dê um chave a mais pra esse controle. Vamos conversar, né? É um ritual padrão. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. Tá rolando por aqui. O link desse controle, ó, tá na descrição do vídeo, na lojinha do perfil, tá? Eu agrupei tudo no lugar só pra ficar mais fácil pra galera acessar o que eles querem adquirir. Tamo junto.